Corrente O elo da corrente é seus filhos Que dando a mão de um a um Vai unindo todos os irmãos A pureza da Virgem Mãe O amor do Pai Eterno A pureza da Virgem Mãe O amor do Pai Eterno Tu és o ser da floresta Que é por amor da terra fértil Tu és o ser da floresta Que é por amor da terra fértil A voz tem o que tem Este ser que é A voz tem o que tem Este ser que é Este sinal que a voz traz É o símbolo da semente Este sinal que a voz traz É o símbolo da semente Agradecendo ao Pai Eterno E agradeça à Virgem Mãe Agradecendo ao Pai Eterno E agradeça à Virgem Mãe E após esta viagem A terra não volta jamais E após esta viagem A terra não volta jamais 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 Amém.